Olá, eu sou o professor Zardo do curso de estatística da UFMT. Vamos falar um pouco sobre o curso de graduação em estatística. O curso de estatística é ofertado no campus universitário de Cuiabá e teve as suas atividades iniciadas no ano de 2010, quando houve o ingresso da primeira turma de estudantes. Nosso curso funciona no período noturno e são oferecidas 30 vagas em cada semestre letivo. Já devem ter ouvido falar no ditado que diz que informação é tudo. Pois bem, essa é a essência da profissão do estatístico, produzir, analisar e disseminar informação. A formação do estatístico pelo nosso curso qualifica e capacita o profissional para produzir informações estatísticas utilizando critérios técnicos científicos, realizar pesquisas variadas e também contribuir para auxiliar profissionais de diversas áreas do conhecimento em suas pesquisas, análises de dados e a tomarem decisões em situações de incertezas. Podemos dizer que em qualquer área do conhecimento em que houver necessidade de coletar, organizar e interpretar dados pode permitir a atuação do profissional de estatística. Nosso papel principal é transformar dados em informação, transformar dados em conhecimento. Por exemplo, informações estatísticas auxiliam bons gestores na distribuição adequada de recursos. pesquisas científicas e testes estatísticos auxiliam na comprovação da eficácia de uma vacina ou de um medicamento. Dados da linha de produção de uma indústria ajudam a verificar e a controlar a qualidade dos produtos. Dados de consumo e compras ajudam a identificar perfis e tipos de clientes, estatística, dentre outras várias atuações e aplicações da área da estatística. O estatístico pode atuar, por exemplo, em bancos e empresas da área financeira, institutos de pesquisa, no agronegócio, agências produtoras de estatística, órgãos e agências governamentais. Quem se interessa pela estatística, queira estudar e se tornar um profissional estatístico, durante o curso vai percorrer, se aventurar e aproveitar de conhecimento das áreas da matemática, computação e programação, da metodologia científica e produzir estatística, produzir informações, produzir conhecimento. Nosso curso foi estruturado para durar quatro anos e meio e conta com professores amplamente qualificados com experiências de atuação em diversas áreas da estatística. Gostou? Se interessou? visite a página do curso na UFMT para conhecer um pouco mais sobre o curso, as disciplinas, projetos e obter outras informações. Venha fazer parte desse time. Meu nome é Anderson, sou estatístico graduado pela UFMT. Eu entrei na quinta turma em 2012 e, apesar de estatística ter sido a minha primeira opção e eu achar que sabia do que se tratava, quando eu entrei no curso, eu percebi que eu não fazia ideia de quais eram os conteúdos relacionados à estatística e a possibilidade que ela trazia. E foram os professores do Departamento de Estatística da UFMT, com sua imensa competência profissional, que acolheram eu e outros alunos e nos guiaram através desse caminho obscuro das estatísticas. E quando eu saí de lá em 2017, eu não saí com uma equipe de professores conhecidos que me deram aula. Eu saí com um conjunto de colegas de profissão e amigos. E essa percepção que eu tenho da extrema competência do departamento como um todo e acolhimento que eles têm com os alunos, só aumentou conforme eu fui entrar em contato com outros departamentos, depois no período de mestrado, e profissão em si. Então eu queria desejar a todos os professores parabéns pelos 10 anos de curso e que venham muitas coisas pela frente, que o departamento continue crescendo, pelo menos tanto quanto já cresceu até agora, com os projetos de pesquisa e a quantidade de turmas e formandos que saíram e tiveram sucesso no mercado. E eu desejo tudo de bom a todos os departamentos. Me chamo Lucas Bianchi, faço parte da primeira turma de estatística da UFMT. Assim como muitos, eu entrei no curso sem a clara ideia do que um estatístico fazia. E fui aprendendo e me apaixonando pela profissão ao longo do tempo. Me formei em 2016. Em toda essa caminhada até a minha formação, eu participei de projetos de pesquisa, monitoria e fiz até um intercâmbio para os Estados Unidos, no qual eu tive a oportunidade de apresentar um trabalho no MIT. É claro, tudo isso com muito apoio dos amigos, famílias e principalmente dos professores. Hoje, eu sou mestre em estatística pela Universidade Federal de Viçosa e faço doutorado em epidemiologia em saúde pública pela Fiocruz. É isso aí. Um abraço a todos.